Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então pra nossa aula do Sasuke, continuando aí naquela temática dos animes, né, que eu tô fazendo nas lives. Era pra ter sido na live de sábado passado, mas eu tava com a internet muito, muito, muito ruim, então não dava pra fazer ao vivo. E aí eu decidi gravar pra gente dar continuidade, tá bom? A gente vai fazer do tema do Naruto somente mais um personagem, que é a Sakura. Então eu já fiz o Naruto, já fiz a Inata, tô fazendo o Sasuke e vou fazer a Sakura no final, tá bom? E aí depois eu vou ver qual é o tema que eu vou trabalhar durante as lives, porque já já chega a Mega Artesanal também, então eu vou dar uma pausa nas lives, provavelmente, em alguns sábados eu não vou poder fazer, por conta do preparativo da Mega, da viagem e tudo mais, tá certo? Então, mês de julho, provavelmente, a gente só vai ter aí duas lives, eu vou tá intercalando, vou ver como é que a gente vai fazer. Eu já deixei preparado aqui, como eu já tinha falado antes, o vídeo da Inata vai ser o vídeo de referência, tanto da Inata quanto do Naruto, eu já mostrei como faz cabeça, já mostrei como fiz o corpo, tudo manual, pra quem não tem um molde. Pra quem não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar no final desse vídeo linkado e também na descrição o link dos vídeos pra vocês assistirem. Então, a partir daquele, né, eu já vou dando sequência, já com o corpinho pronto, cabecinha pronta, pro vídeo ficar mais dinâmico, não demorar muito e também eu já tenho estrutura pronta só pra gente ir montando e colocando os detalhes. Então, tem muita técnica pra vocês aprenderem aí, tanto no cabelo, tanto na roupinha, todos os detalhes manuais, mesmo que vocês usem um moldezinho pra fazer a base do corpo, que no caso eu usei o molde da minha coleção, né, o kit realeza, príncipes e princesas, sempre eu tô usando ele pra fazer esse corpinho básico, pezinho e a cabeça, não, a cabeça eu faço manual, eu tô usando nesse daqui, eu vou fazer uma correção, tá bom? Porque no da Inata eu fiz um outro modelo de cabeça pra vocês, que era um cabeça de anime mesmo, aquele rostinho mais de anime específico pra quem quiser usar. Nesse daqui é rostinho simples, a diferença é que aqui eu usei uma bola de 40 com 45 gramas de massa, tá bom? Então, quem gosta desse estilo aqui, mais basiquinho, que é o mesmo da Inata que eu fiz, vai usar 45 gramas de massa pra uma bola de 40, faz o rostinho simples e a marcação normal dos olhos rostos usando o marcador de olhos da Bluestar. Ah, Sté, não tenho esse marcador de olhos, tem problema? Tem não. Você vai afundar aqui um pouquinho com os dedos e vai fazer o enxertozinho do mesmo jeito que eu já mostrei, tá? Então, aqui eu vou começar falando dos corantes que eu vou usar pras cores do... da roupa do Sasuke. Aqui eu vou usar o preto, né, que a gente vai usar no cabelo em algumas partes da roupa. O violeta, aqui tá bem forte, mas eu vou usar ele bem clarinho pra poder fazer um detalhe misturado com cinza, pra dar aquele tom de cinza mais azulado da roupa do Sasuke. E tô usando aqui o chumbo, corante líquido da Ceramaniu, que ele é um cinza, já deixa esse cinza bem bonito, ó, mas também vou misturar com branco e um pouquinho de violeta. Eu coloquei aqui só pra vocês terem uma noção de como é forte esse violeta, ó. Eu tingi essa massa aqui e vou ficar tirando dela de pouquinho em pouquinho pra tá sovando mais massas e deixando elas num tons... num tons variados de lilás, tá bom? Então, da mesma maneira, aqui o preto eu já tingi. Tingi com o pózinho da Ceramaniu. Muita gente tem dúvida quanto à questão do preto. Ah, Estê, eu coloco preto, preto, preto e a massa não fica preta. Gente, a massa não precisa ficar totalmente preta. Ela basta ficar um tom de cinza mais escuro quando você tiver sovando. Deixa lá, deitadinha lá, descansando num saquinho. Ela depois vai escurecer um pouco mais, vai ficar bem preta. E quando secar, é que ela vai ficar preta mesmo, porque depois que seca, a massa escurece três tons, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a massa branca pra gente tingir aqui o tom de cinza que eu quero usar e a variação do lilás que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui o chumbo da Ceramaniu, tá? Eu dou uma mexidinha e vou passar. Eu tô usando direto na massa branca porque eu quero um tom de lilás clarinho, aliás, de cinza claro, mas se você quiser um cinza mais escuro, você vai usar direto na natural, tá? Então, ó, corante da Ceramaniu líquido eu faço assim. Pode até sujar a mão um pouquinho, mas daqui a pouco vocês vão ver que sai bem facinho. Eu vou passar só um lencinho umedecido e ele já resolve. Ó, vou sovar. Esse tom de cinza, eu não sei se no vídeo dá pra vocês enxergarem, mas ele vai ficar um cinza claro. Quando ele escurecer, ele vai ficar só um pouquinho mais forte do que esse aqui, tá? Então, vou deixar o cinza aqui. Vou pegar esse outro pedacinho de branco e o que que eu vou fazer? Vou misturar o preto pra fazer um cinza mais forte. Tá? Só que esse cinza aqui eu quero deixar ele com tom azulado, então vou pegar um pouquinho do violeta. bem pouquinho, e vou misturar. Os corantes da Ceramaniu vocês encontram nas lojas da MJ, mariajoão.loja2.com.br e também no site da iupbiscuit.com.br, tá bom? Os links das lojas sempre eu deixo aí abaixo na descrição. Ó, já deu um tom de cinza que não dá pra gente ver muito violeta, mas quando secar vai ficar bem bacana. Vou colocar só um pouquinho mais... Agora sim, vai ficar o tom que eu quero da roupa do Sasuke quando secar. Gente, esse vídeo eu tô gravando direto, sem edição, ou pelo menos com bem pouquinha edição. Porque eu tô sem tempo de tá editando vídeo mesmo nessas semanas, esse próximo mês de julho principalmente, tá? Então, vocês vão ter menos vídeos aqui no canal. Mas quem gosta, permanece aí, que de vez em quando vocês vão ter algumas surpresas. Ó, tá aqui, tá? E o preto, certo? Então, vamos começar. Eu vou precisar, antes de tudo também, um pouquinho de vermelho, de massa vermelha pra fazer os olhos e massa branca mesmo. Aquela partezinha do olho. Então, eu vou começar aqui pegando o nosso boneco. Já tá o corpinho seco, tá bom? Já tá sequinho. E aqui também, a cabeça já tá seca. Eu não vou colar ainda, mas eu vou deixar ele nessa posição. Ó, gente, com relação ao tingimento, ó, pode ver que nem ficou. À medida que eu fui sovando, ó, foi saindo da minha mão, o líquido não mancha, tá? Fica super bonzinho de trabalhar. Vamos lá. Vou pegar aqui, então, o branco e um pouquinho de vermelho. Eu vou fazer ele já com aquela roupa mais, quando ele tá renegado, né? Quando ele tá rebelde, ele já saiu da vila. E aí, ele já tá com o xaringa dele ativado, tudo direitinho. Então, eu vou pegar um pouquinho de massa branca, tá? Pode pegar o auxílio aí de um rolinho de abrir massa e colocar, tá bom? Então, você tem que só pegar aqui um tantinho certo, que vai encaixar lá. É no teste mesmo. Rolinho não, né? É uma basezinha aí pra abrir massa. Eu uso essa daqui, que eu fiz da Bose Embalagens, ó. Coloquei, só pra preencher. Eu não afundei demais, tá vendo? Eu só fiz a marcação pra mim ter um norte. Minha massa tá bem úmida, então, eu não preciso passar cola nesse momento. Eu só vou mesmo alisar aí, ó. Achatar. Tem que ver que tá do mesmo tamanho. Daí, eu coloco lá. Ah, errei, vou tirar. Colei um pouquinho mais pra baixo aqui. Não tem problema. A gente vem com cotonete e água. Ó. E limpa aqui rapidinho pra não grudar. É bom deixar também, às vezes, assim, vocês vendo os erros, que vocês aprendem como consertar, né? Vamos de novo. Bolinho, vou dar uma achatada, ó. Mais ou menos o mesmo tamanho. Vou aqui, vou até virar de costas pra eu não poder fazer isso. Como a minha base é transparente, né, fica melhor de eu enxergar, por isso que eu uso ela assim. Eu não uso aquele alisador que é todo de uma cor, porque eu não consigo ver o lado da massa. Então, eu prefiro esse. Que eu mesmo fiz. Ó, fiz isso aqui. Vou pegar o vermelho. Cliquei ali no vídeo sem querer, gente. Vou pegar aqui o vermelho. Bem menos massa, mas que vai preencher pelo menos um espaço aqui. Ó. Tá? Tem que deixar o espacinho branco. Depois a gente ainda vai pintar também. Colocar um desse lado e o outro um pouquinho mais pro outro lado. Como se ele estivesse olhando nessa direção aqui, ó. Tá? A boquinha dele, gente, eu fiz só com um pincel modelador. Pode ser uma estequinha também, retinha. Alguma coisa que vocês tenham, ó. Reto. Tá? Eu só fiz retinha mesmo, porque eu não queria ele sorrindo. Eu queria ele sério, né? Vocês querem meio chatinho. Então, ó. Fiz isso aqui, vou deixar dar uma secadinha. Enquanto isso, vamos pro corpo. Vou pegar um pedacinho de isopor. Pra gente pincar ele aqui e ver a parte do corpo, tá? A calça já tá num tom de cinza mais escuro. Como é um estilozinho de anime com menos detalhes, a gente não vai fazer todos os detalhes da roupa, né? É um estilozinho toy, um estilozinho que dá pra você simplificar, mas ele continua com as características do personagem. Então, vou pegar aqui o cinza que eu fiz, que é esse cinza mais azulado. Gente, foi o tom exato aí da imagem que eu peguei, ó. Ficou muito bonita essa cor. Muito bonita. Vou pegar aqui. Vou abrir. Então, mais ou menos um tamanho assim, ó. Deixa eu pegar um pouquinho maior. Vou pegar o número 7 da Bluestar, ó. E aí eu vou vir aqui, só vendo se dá a medida, né? Se eu ver que dá a medida, eu corto um pouquinho mais ainda. Vem aqui assim, como se fosse uma meia bola mesmo. E aí a gente vem aqui, ó. Coloquei. E aqui, ó, vou puxar também, ó. E essa partezinha aqui eu vou cortar. Aqui. Eu transpasso aqui um pouquinho, ó. E aqui eu corto também. Pra deixar... Desse jeito, tá? Ó. Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cabo de um pincel pra fazer as marcações. Ó. Pra deixar desse jeito aqui. Como se tivesse aquela dobradurazinha da roupa, né? Desse jeito. Tivesse as marcações aqui da roupa do Sasuke. E aí a gente vai pegar o preto de novo. Olha aí. Daí a gente vai pegar esse cinza que sobrou. Vai misturar um pouquinho. E o cinza mais claro. Pra dar um tom de cinza entre esses dois. Então é tudo variações de cinza aqui. Tudo variações de preto e branco. Ó. Entre um e outro. E posso colocar um pouquinho mais de violeta. Pra ele puxar um tom pro violeta também. Ó. Mais ou menos essa diferença, tá? Vou fazer uma tirinha. Deixar um tom. Colocar bem aqui assim. Vou cobrir. Toda a volta, ó. Fiz isso aqui. Daí eu vou pegar mais dois. Duas dessas assim, ó. Desse jeito. Coloquei aqui de lado. Tá? E vou colocar tipo um nozinho aqui. Uma bolinha que faz um nozinho. Vou tirar um pedacinho. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Claro que vocês aí em casa podem fazer um pouquinho mais caprichado, tá bom? Eu tô bem corrida aqui hoje. Mas tinha prometido pra vocês. Tanto que nem entrou na segunda-feira. porque não deu. Mas tô gravando hoje. Então, aí, ó. E aí, aquela mesma medida do molde lá que eu já tinha passado pra vocês. Nós vamos ver aqui como é que dá. Tô de balança nova. Essa balança aqui eu comprei lá na Yope Biscuit, né? Comprei não. A Cinti mandou pra mim junto com os recebidos. E ela é top. Agora dá certo usar. 2.1. 2 gramas, tá? Não precisa ser 2.1, não. Basta 2 gramas pra cada bracinho. Vou fazer aqui, ó. Marcar o meio e dobrar. E aqui a mesma coisa. Tá? Tô deixando aí já no formato que eu quero, mais ou menos, os bracinhos dele. Vou pegar um pouquinho do preto. misturar um pouco mais aqui do cinza pra fazer as faixas da mão. Que é o mesmo tom que tem na calça dele ali embaixo. Vou fazer logo aqui o punho. Separar a parte da mão. Bem básico também. Lembrando que é um estilozinho toy. Se não quiser marcar dedo, nem precisa. Colocar aqui. Alisa, tá bom? E aí você pode marcar também um pouquinho. Desse jeito aqui. Faz o outro. E aí E aí E aí E aí A posição dele aqui, dessa mão, eu vou deixar nesse sentido, porque eu quero que ele fique segurando a espada depois, né? Vai ficar mais ou menos assim. E essa vai ficar mais ou menos assim. Vou fazer a manga deles agora, na mesma cor da blusa. Tiro aqui o excesso. E venho, passo cola, venho colando aqui, ó, debaixo da gola que a gente fez. Aí pode pegar um pincel modelador, o que você tiver aí, uma estequinha de agulha, cotonete também dá certo, dá pra passar. E vai alisando ali, só juntando essa bordinha aqui da blusa, tá? Pra não abrir depois. Fez isso aqui, faz do outro lado. Minha massa tá bem molinha, então, fica ótimo pra fazer essa emenda. Vai sumir, quando secar. Fiz o outro lado aqui. Fiz o outro lado aqui. Pronto, alisa tudo direitinho, deixa o acabamento bem bonitinho em casa, tá? Nos vídeos, geralmente, a gente faz um pouco mais rápido e não deixa os detalhes bem como a gente gostaria. Mas, ó, já ficou. Bem interessante o corpinho dele. Agora a gente vai fazer o cabelo, tá? Que é a parte principal. Vamos deixar o corpinho secando aí, um pouquinho. Vamos lá pintar os olhinhos dele novo. Vou usar aqui tinta da Corfix. Não precisa ser acrílica, pode ser a PVA, tá bom? Porque essa aqui é a única que eu tenho no momento, ela é brilhante. Mas, pode ser a PVA mesmo, que dá certo. A gente vai fazer o mesmo desenho que eu fiz no Dainata, do Naruto. Ó, a gente vem aqui. E faz aquele olhinho meio que de gatinho, né? Ó. Tá bom? Aí, se vocês quiserem fazer embaixo também, aqui, ó, do Sasuke, pode fazer. Mais ou menos isso, tá? E aqui ele desce. Um pouquinho assim, ó. Não precisa nem se encontrar, então eu vou limpar aqui. Só pra mostrar pra vocês. É só a descidinha aqui, ó. Do olhinho de gato. Certo? Vai fazer do outro lado. Vira a cabeça, que fica mais fácil. Puxa daqui, é da onde começou o ron. Vai até lá, onde... Fazendo a mesma coisa, ó. Puxa aqui. Mesma coisa. E aqui segue também subindo um pouquinho. Tá? Pessoal, quem gosta do vídeo mais rápido, tem uma opçãozinha aí no YouTube que você pode avançar a velocidade do vídeo, tá? Mas não deixa de assistir, porque na hora que você vê passando, mesmo rápido, uma dica que você quer prestar atenção, aí você pausa. Bota no normal de novo. Bota no normal de novo, e aí começa a ver a dica que você perdeu. Agora, se você avança direto pro final, aí você perde muita dica. Então, um pouquinho devagar mesmo hoje, eu não tô muito animada pra esse vídeo, não. Não vou mentir pra vocês, tá muito corrido pra mim. Mas, eu tinha prometido, né? Então, tô cumprindo aqui com vocês. Ó, a sobrancelha dele tem que ser um pouquinho mais assim, como se ele tivesse meio bravo, né? Então, eu vou tirar aqui a outra, e vou fazer ela um pouquinho mais inclinada também. Tá vendo? Como se ele tivesse bravo, então eu tenho que fazer um pouquinho mais inclinada. Ó. Aqui. Certo? Depois que o olhinho estiver seco, essa partezinha vermelha que eu digo, vocês vão desenhar com uma canetinha, ou com um pincel mesmo, se vocês já tem costume aí com pincel, o desenho do xaringa, tá? Eu não sei aqui se eu vou conseguir, porque tá meio molhado, mas vamos ver. Não tem muito segredo, não, né? Na verdade, é uma bolinha. E aí, tipo, uma vírgula aqui. Meio assim. Ó, tá muito molhado aqui ainda, e eu não consigo fazer como eu queria, né? Mas dá certo. Ó, bem, bem no meio a bolinha. E faz como se fosse uma vírgula. Tá? Mais ou menos isso aqui. Eu posso usar também um giz pastel pra dar uma assombreada maior, nessa parte do olho de dentro, ou na partezinha de cima. E aí, eu posso pegar um cotonete, alguma coisa do tipo, um tom de vermelho ou de marrom, pra deixar essa partezinha do olho aqui, ó, um pouco mais escura, tá? Do jeito que eu fiz com o olho da Inata, só que aqui eu tô usando o giz pastel, porque eu não tenho o pó da Saramanil nesses tons. Mais avermelhados assim. Então, vou usar o marrom aqui, ó. E dar uma assombreada nesse olho, na parte de cima. Vai ficar tipo um degradê, ó. Entendendo? Parece estranho, parece esquisito, mas depois que a gente colocar o cabelo, é o que vai fazer toda a diferença, tá, gente? Vou rosear logo as bochechas dele aqui, usando o nude. Cor nude é do... da Saramanil, tá? Da linha blush. Tô vendo aqui, ó? Tô uma assombreada. Tô uma assombreada aqui. Na orelha. Na boca e até aqui um pouco no nariz. É pra realçar o narizinho dele aqui, tá? Bom, ao redor da cabeça também. Eu gosto de fazer isso, pra dar um contorno. Tá? E vamos, então, pro cabelo. Cabelo aqui... A gente vai começar fazendo um jeitinho bem simples. A gente vai abrir uma massa mais grossinha, preta. Tá? Deixar a partezinha aqui... Ó, tá bem grossinha. Eu deixei essa partezinha aqui mais curtinha, e a partezinha de cima um pouco mais volumosa, porque eu quero dar volume aqui em cima. Então, eu venho aqui por trás da orelha dele, tá? Essa partezinha aqui a gente vai já cortar. E vou vir, ó, cobrindo. Cobrindo e dando volume aqui em cima. Eu quero deixar esse espaço aqui alto, porque a gente vai colocar a franja dele ainda. E os detalhes. Então, eu venho, ó... Fazendo assim, hein? E aí, eu venho com a tesourinha cortando... Essa partezinha do cabelo. Não precisa ser muito comprido. Tira. Dá aquela ajustadinha, né? Pra tirar as rebarbas, ó. Com a estequinha mesmo, você vem... E deixa assim, tá? E eu já vou colocar logo aqui na cabeça dele, no corpo, pra gente ter o melhor ângulo aqui pra... Melhor ângulo não, melhor posição pra gente poder colocar. Um pedacinho de massa, eu abri. Não muito fina também, hein? Vou cortar... Isso assim, ó. Desse jeito. Aqui, eu deixo um pouquinho mais comprido. Dou uma descidinha neles aqui. Ó. A gente vai colocar meio aqui de lado, ó. Já, já, vocês vão entender porquê, tá? Só pra... Já ir dando o formato aqui do cabelo dele. Tira. Vem cobrindo, vem alisando. Tá? E eu vou fazer o quê? Vou pegar mais massa. Vou fazer duas tiras, iguais a essa aqui. Vou achatar. Fazer só... Cortezinho assim. Mais ou menos isso, tá? A gente vai colocar meio aqui de lado, ó. Dele aqui. Tá bom? Lembrando de puxar, ó. E fazer a junção, alisando tudo direitinho. Aqui eu tô fazendo um pouquinho nas pressas. Mas, vocês vão fazer em casa com calma. Pra deixar um acabamento bem bonitinho, tá? Precisa passar água e o pincel modelador. Dá uma juntadinha aqui, ó. Já vai ficar... Ficando legal. Aqui eu vou fazer do outro lado. Aqui. Posso até cortar um pouco mais aqui. Colocar desse lado. Vou puxar e vou fazer a junção do mesmo jeito. Lembrando que é bom fazer sempre um pouquinho mais comprido. Porque depois o rupispi vai secar, né? Essa ponta dele aqui vai diminuir um pouco. Então, ó. Ficou assim. Aí eu vou com a franja dele. Que é pra dar o mesmo toque mais bonitinho. Aí eu vou cortar aleatório. Cortar assim. Segue aí uma imagem de referência. Pega um desenho dele, Steve. Aí vocês conseguem fazer a franja bem certinha. Do jeitinho que vocês acharem legal. E aí eu venho aqui, ó. Tá? Vou só colocando por cima. Eu vou fazer uma coisa. Isso aqui. Vocês poderiam ter deixado pra colocar por último. Tá? Porque como ela vem assim. Ela dava a cobertura melhor. Né? Mas eu já fiz. Então, vou deixar aí. Vou só alisar. Que no biscuit tudo tem jeito. Vou só alisar mesmo. Pra não ficar aparecendo essas emendas. Tá, gente? Ó. Onde eu tô emendando. Vocês vão vir com um pouquinho de água. Esse é o modelador. E unindo bem. Porque depois que secar, fica um acabamento bonitinho. Junta tudo pra parecer que é uma coisa só. Que partezinha de trás pode dar uma puxadinha, ó. Pra parecer melhor. Que não tava aparecendo, né? Ó. Aqui, ó. Essas pontinhas. Tem que tá aparecendo um pouquinho. Tá? Faz tudo bem bonitinho. Que dá certo. Tá pronto o nosso Sasuke. Lembrando que eu deixei a mãozinha dele aqui. E aí, depois é só vocês virem colocando uma espada. Ou alguma armazinha dele aqui. Que fica bem bonitinho. Depois cola na base aí. Naquela que eu ensinei a fazer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir. Se vocês quiserem a Sakura, comenta aqui, tá? Provavelmente vai ser a próxima que eu vou fazer. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.